Então, nós vamos fechar os olhos sabendo que o circo fechou o olho O olho é um ser que é o céu de nascença, não enxerga nada E quem é que vai enxergar o universo como ele é? Se existe o real que nós somos aqui, esse ser está enxergando o universo em algo Isso é, se nós encararmos isso, pensando que nós somos esse ser aqui, a pessoa fala assim, eu não estou vendo nada Por isso que eu estou dizendo que é o céu de nascença Esse nasceu certo, não enxerga nada, na verdade Quem é que enxerga? Isso existe uma visão Uma só Que é Deus enxergando a si próprio como este universo Então, o universo todinho está sendo visto por Deus na sua totalidade Ou seja, Deus está vendo a totalidade do universo da sua criação Então, Deus está enxergando o nosso ser como o nosso somos Tá? Com o olho de quem? Desse? Não Desse aqui, Deus não conhece Quem está enxergando esse ser aqui, o olho que nós somos? É Deus sendo o nosso ser Tá claro? Pelo menos, Deus pode pegar a sequência de ideia Tá ou não? Tá Tá? Tá claro Então, Deus está enxergando Alguém convida Deus que ele enxerga o universo todo? É impossível, não é? Deus está contemplando o universo todo O que significa isso? Deus está em autocontemplação Deus está percebendo a si mesmo, universalmente Deus está percebendo Deus está percebendo Cada um está aqui Como realmente é Essa visão crística Essa é a visão única que eu falei Só tem uma visão Deus Deu Visão única O que a gente supostamente faz durante a meditação? Nós fechamos os olhos Lembramos que esse ser que fechou o olho É o ser que nasceu, não é o nosso ser Porque nós não podemos estar ocupando um lugar de ser de Deus Ou alguém está achando que afastou a onipresença um pouquinho para ficar Hã? Alguém não conseguiu afastar a onipresença com os ombros e ficar Esse ero do nosso destino Existe essa onipresença sempre na totalidade Tá? Quando a gente percebe esse vazio do ero Esse vazio do ero Nós não andamos do ero Ele sempre foi nada E Deus sempre foi tudo Deus sempre foi na totalidade do nosso ser Como está sendo agora Então o que a gente precisa? Deve chegar com o olho real Isso Nós não precisamos brincar como é agora Se a gente enxergar corretamente o que está acontecendo aqui Tá? Nós estamos vendo que o que está acontecendo É a onipresença divina Solta Solta o perfeito Aqui e em todos os conflitos do universo Tá? Onde quer que a onipresença esteja A perfeição está presente Tá? Inclusive é agora E aqui, né? Certo? É... Viu para entender como é que a gente vai fazer a meditação? Quem tem dúvida Vamos fazer a 10 meditação agora Com esses conceitos aí Criando em si Fazio do ero Tá? Da maneira que eu falei, né? Não falando Deus ocupar esses espaços Ao contrário Eu sou a onipresença divina Se isso aqui não existe Não é como se mostra Por que que eu vou dar crédito Para afirmar algo que eu sei que não é assim? Tá certo? Como é que funciona o mecanismo? Até antes eu coloquei no exemplo Uma vez um texto Que eu vou assim como já é Que a pessoa É... Quero mostrar onde é essa maneira de encarar a nossa Do geral daí O objetivo de todo ensinamento é o mesmo, né? A maneira de levar a diferença Por exemplo Eu dei um exemplo assim Se nós dermos um copo de vinho Para uma pessoa Que foi hipnotizada Para enxergar Que isso aqui É um copo de leite Ele pode beber aquilo como se fosse leite Tá? Porém Ele bebeu pelo vinho Certo? Não é pelo fato de ele ter sido hipnotizado Que isso aqui virou vinho Que virou leite, né? Então quando ele der um vinho hipnotizado Com a ideia de que ele bebeu leite Ele continuou bebendo um bom vinho E o tempo todo que nós andamos por aí Achamos que nós somos um ser humano Continuou sempre ser um deus Um do nada Não tem retorno ao paraíso Não tem saída do paraíso Não tem nem saída nem retorno Porque o tempo aqui não existe Nós estamos no mesmo agora Que sempre existe Até Para pensar em casa Tem gente que faz a meditação Terça e quinta Aqui da noite e meia Às nove Espero que tenha Que tenha gente, né? Fazendo isso Da noite e meia Às nove, né? Da noite e meia Às dez Se a pessoa perceber o que nós estamos falando aqui Ela vai perceber o seguinte Que esses períodos aqui Eles são coincidentes A pessoa fala assim Hoje eu meditei Hoje é terça Quinta terça Quinta terça Para outra meditação Então a pessoa vai perceber Que esses horários de meditação Eles são coincidentes E não por coincidência Ainda maior que é Tudo agora mesmo Que está acontecendo isso Essa ideia Que está passando a semana aqui Que não existe Tá? Então é a primeira coisa A gente está passando todo mundo, né? Não tem esse negócio Quando a pessoa percebe O agora O tempo desaparece Não tem nascimento Tem morte O universo mostra como ele sempre Está sendo Tá? Em linhas gerais É isso daí Completando aqui o exemplo De denunciação Do copo de vinho Os ensinamentos comuns Eles acham o seguinte Enquanto a pessoa está hipnotizada E ela pensa Que é vinho Não é correta A pessoa afirmar Que eu descobri bem no vinho Vou dar os dois copos Esse aqui O copo de vinho, né? Vou contar um pontilhado aqui, que é o vinho mesmo, ela pensa que é leite. Qual é a experiência dessa maneira de encarar o comum? Os outros acham que eles partem do hipnotismo. Então eles falam assim, enquanto você achar que isso aqui é leite, você não despertou para a verdade. Nós fazemos o contrário, desperta ou não, você está bebendo vinho. Percebe a diferença? A verdade não é influenciada pela ilusão. Não. Essa que é a diferença. É igreja, eu vou despertar dela. Porque senão a pessoa fica assim, você tira um ponto de leite, então eu estou hipnotizado. Mas é vinho ali, não interessa. Então o círculo que está aqui só podia ser Deus que está existindo aqui. Não tem outro ser possível de estar aqui. Não é possível existir outro ser. Não é só questão de deixar de ser ou ser muito parecido. Não existe outra possibilidade, existe outra presença. Tá? É a hipótese única. Deus está sendo cada um de nós. Não tem outra presença para ocupar esse espaço onde nós estamos. Tá? Onde nós estamos e onde o Universo 51 está. Então é aí que a gente faz do absoluto. Que agir é vinho mesmo que o outro pense que seja lente. Tá certo? A diferença? Porque muita gente já vem falar isso aí. Cara, mas enquanto eu estou bebendo e achando que é leite que eu estou hipnotizado, então não adianta eu ficar afirmando que é vinho. E é aí que é o problema que a gente fica afirmando só o hipnotismo. Então nós fazemos o contrário. O que nós fazemos? Eu sou a consciência iluminada. E a consciência iluminada que eu sou contemple o Universo de vinho. O que nós fizemos? Apesar de estar parecendo ser leite, nós afirmamos que estamos bebendo vinho. Para o que? Para ficar percebendo, nós devemos perceber o poço dele na boca. Tá? Aos pouquinhos a pessoa fica percebendo que faz que não é leite isso daqui, né? O que significa isso? Deixou o hipnotismo de lado. Não mudou nada. Ficou claro? Então em termos de consciência isso daí a gente vai fazer, tá? Vamos lá.